Ahá! Voltei! Vou fazer aqui um vídeo bônus, tá certo? Falando um pouco de aceleração que envolve dentro do movimento circular, tá ok? Vamos lá! Partir aqui a transição Galera, antes de mais nada, lembrar que a nossa aceleração média Ela é variação de velocidade sobre a variação de tempo Tá certo? Para a aceleração do movimento circular, eu tenho, representado pela letra α Tá certo? Essa é a aceleração do movimento circular Igual a variação de velocidade angular, que é o Δω Sobre a variação de tempo Tá certo? Então, essas duas, elas têm uma certa semelhança, digamos assim Mudando apenas as letras, tá? Mas a forma de calcular é a mesma Agora elas podem ser associadas Como? Vamos relembrar também O ω Ele tem associação com a velocidade linear Certo? Visto em vídeos anteriores Então, lembrando Eu posso associar ele aqui o seguinte Eu tenho aqui o meu α, que é a aceleração angular O meu Δω, ele nada mais é que a minha velocidade linear Sobre o raio da situação Dividido pela variação de tempo Tá certo? Eu estou substituindo isso aqui Vou pegar agora E associar de acordo com as regras da fração Repete essa Multiplica pelo inverso, está de baixo Então, eu tenho aqui o meu valor de aceleração angular Vai ser a minha velocidade linear Sobre o valor do raio Vezes a variação de tempo Tá certo? Por que eu fiz isso? Para justamente lembrar Que Olha só quem está aqui Velocidade linear Sobre o tempo Isso é quem? Isso é a minha aceleração Linear Ou seja O meu α A aceleração angular Nada mais é que O valor da minha aceleração linear Sobre a medida do raio Essa É a definição De aceleração angular Para o uso da associação de aceleração linear Ou eu também posso pegar e dizer Que a minha aceleração linear Ela é igual A quem? Ela é igual A medida do α Que é a aceleração angular Vezes o raio Do movimento circular Ok? E também tenho lembrando Que A questão da aceleração Centrípeta Que aceleração é essa Nilson? É a aceleração Onde eu tenho A associação Da velocidade ao quadrado Velocidade de essa Linear Sobre O valor Do raio Essa é A definição De aceleração Centrípeta E o que essa aceleração Tem a ver Com o movimento circular? Tudo a ver Certo? Se eu pego Essa velocidade Que eu tenho aqui E transformo ela Em velocidade angular Como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte Eu tenho a minha A aceleração centrípeta Igual Ao meu Ômega Vezes o raio Isso tudo ao quadrado Dividido já pelo raio Que já tinha antes O raio Ele vai ficar o quadrado Esse de cima Então eu já cancelo Tá certo? Eu vou cancelar Esse quadrado Com esse raio Esse vai embora E eu tenho Para também Definição de aceleração Centrípeta Dentro do movimento circular Que ela vai ser O meu valor de ômega ao quadrado Porque ele ficou aqui Vezes O raio do movimento Ficando então A definição de aceleração A definição de aceleração centrípeta Deixa eu afastar aqui Para vocês verem melhor E aí está Um vídeo Relacionado A aceleração Um vídeo bônus Ok? Próximos vídeos Resolução de exercícios Tá? Um abraço Muito obrigado E até a próxima Tchau